Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O documento da União Europeia, um tanto quanto preconceituoso para com o Natal, e aliás, querendo, digamos que, tirar, combater o preconceito, foi duramente criticado e o Papa deixou também sua opinião sobre ele. Algo com muito viés ideológico. Muitas pessoas na Europa pensam que vão combater preconceitos com ideologias, tirar uma tradição, palavras do Natal, etc., para agradar gostos, etc. O Papa, na sua viagem da Cresce, foi perguntado sobre este dito documento. A resposta dele ao repórter foi a seguinte, abre aspas, O senhor se refere ao documento da União Europeia sobre o Natal. Isto é um anacronismo. Na história, muitas, muitas ditaduras tentaram fazer isso. Pense em Napoleão. A partir daí, pense na ditadura nazista, a comunista. É uma moda de laicidade liquefata, água destilada. Mas isto é algo que não funcionou durante a história. Mas isto me faz pensar em algo. Falando sobre a União Europeia, que acredito ser necessário. A União Europeia deve tomar em mãos os ideais dos pais fundadores, que eram ideais de unidade, de grandeza, e ter cuidado para não dar lugar a colonizações ideológicas. O Papa fala muito sobre isso. Colonizações ideológicas. O que é? As pessoas quererem impor ideologias, militância, etc. Tanto que ele citou ali os nazistas e os comunistas como fiéis, ditadores e perseguidores. Muitos aí vivem chamando o Papa ainda de comunista, sendo que ele critica muito o comunismo, o nazismo. São pessoas lunáticas. E que não prestam atenção nos pronunciamentos do Papa. É a defesa que ele faz da cristandade. Continuando o Papa. Isto poderia levar a divisão dos países e ao fracasso da União Europeia. Aliás, justamente o que fez a Alemanha nazista e a Rússia comunista fracassarem foi um ideal de divisão. Ideal esse que a União Europeia está cultivando. Vemos esse documento. A União Europeia deve respeitar cada país como ele está estruturado dentro. A variedade de países e não querer padronizar. Acredito que não fará não era sua intenção, mas ter cuidado, porque às vezes eles vêm e propõem projetos como este e não sabem o que fazer. Não sei. Me faz lembrar. Não, cada país tem sua peculiaridade, mas cada país está aberto aos outros. A União Europeia, sua soberania, soberania dos irmãos, é uma unidade que respeita a singularidade de cada país. E tomar cuidado para não ser veículos de colonizações ideológicas novamente. É por isso que o documento do Natal é um anacronismo. Colonizações ideológicas, o que vemos sempre, as pessoas querendo impor suas ideologias acima da fé, acima até dos outros. Vimos isso, como o Papa Alicimo citou, no nazismo, comunismo, a ditadura, os que querem perseguir a igreja, os seus membros, e etc. E uma outra notícia, a União Europeia retira as diretrizes, que seria o Natal cancelado. Após a controvérsia, será reescrito o documento da Comissão Europeia, que convida a não utilizar palavras e nomes que não garantiriam o direito de toda pessoa ser tratada em pé de igualdade. O cardeal Parolin tinha também expressado sua posição. Não é assim que se combate as discriminações. Infelizmente, a tendência é a de padronizar tudo. Não sabemos respeitar as justas diferenças. No final, ocorre-se o risco de destruir a pessoa. Este é o comentário do secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin. Após a divulgação de um documento interno, que teria como objetivo evitar discriminações e convidar a inclusão. No manual para a comunicação mais adequada, ao convite, eu dar preferência expressões à expressão período de festividades ao invés de período de Natal. Queriam trocar período de Natal, a festa de Natal para período de festividades, para, digamos, que agradar, não discriminar as pessoas, para garantir o direito de cada pessoa ser tratada com igualdade. Eu não sei o que essas pessoas veem o Natal como discriminação, sendo que o Natal une muitos povos, até mesmo judeus, muçulmanos, gostam do tempo do Natal. Alguns se confraternizam normalmente com as pessoas. É meio que estranho este documento absurdo na União Europeia. Uma coisa que faz a gente pensar até quando os cristãos, se questionar, aliás, até quando os cristãos serão tolerados. Em breve, a sexta-feira da paixão será um período também de festividade para eles, alguma coisa assim, a ser cancelado. o Papa fez muito bem expressar publicamente sua opinião sobre isso e fazer-nos ir atrás dos nossos direitos de que essa laicidade não se torne algo extremista mais do que já está a reivindicar nossos direitos de cristãos. Os cristãos que ajudaram a Europa a ser civilizada em nossa América, do Sul também. Devemos ser cancelados assim, ter o Natal cancelado é algo muito errado. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe também o Vatican News, qual retiro, é sempre bom lembrar, retiro notícias de lá, mas não sou nenhum funcionário de lá, nada, tudo mais. e acompanhe o site do Vatican News, mas muito bem ver as notícias da Santa Sé, pronunciamentos do Papa através do site. Deus abençoe a todos, Maria Sêndio. tchau, tchau. 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 Tchau.